Nesta aula vamos fazer alguns exercícios, exercícios de concursos públicos, com aplicações do princípio das gavetas de dirichilê ou o princípio das casas dos pombos. Veja como esse assunto aparece com muita frequência em prova de raciocínio lógico. A primeira questão de hoje é uma questão da VUNESP Polícia Civil de São Paulo no concurso de papiloscopista em 2013. Veja o enunciado dessa questão. Gabriel e Giovanni são dois irmãos gêmeos que têm o hábito de escolher a mesma cor para os pares de mias que vão calçar. Assim, por exemplo, se um deles em certo dia usa meias pretas, o outro também usa meias pretas nesse dia. Eles guardam suas meias em um mesmo saco que está sempre desorganizado, de modo que as meias estão misturadas e não estão arrumadas em pares de mesma cor. Um certo dia, o saco tinha um total de 12 meias marrões, 16 meias pretas e 30 meias brancas. Nesse dia, para decidir qual cor usariam, começaram a tirar uma meia por vez do saco, até que fossem tiradas quatro meias da mesma cor. Continuando, o número máximo de retiradas que eles farão do saco até conseguirem as mias desejadas será? Bem, vamos ver aqui. Vamos para fazer essa questão, para apresentar a solução, vamos ver os detalhes. Eles vão tirando as mias do saco. Nós temos aí meias marrões, 12 meias marrões, temos 16 meias pretas e 30 meias brancas. Ele vai tirando, tirando, até ter certeza que foram tiradas quatro meias da mesma cor. Ele quer ter certeza que retirou quatro meias da mesma cor. Ora, 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 uma questão relativamente fácil. Essas cores marrom, pretas e meias, nós vamos associá-las às gavetas. Então, eu vou imaginar que eu tenho três gavetas. E as meias vão ser os objetos que eu vou colocar nessas gavetas. Eu quero saber quantos objetos eu tenho que retirar ou colocar nessas gavetas. Para ter certeza que eu tenho quatro objetos na mesma gaveta. Princípio das gavetas de Dirichlet. Ora, então vamos à solução. 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 Bem, gavetas. As gavetas, as gavetas, as gavetas, as gavetas vão representar as cores. As gavetas vão representar as cores. Nesse caso, nós temos três cores. Você lembra? Três cores. Marrom, preta e branca. Temos três cores. Portanto, nesse caso, o M, o número de gavetas, será igual a três. O M será três. Eu quero ter certeza que eu retirei quatro meias da mesma cor. Repara que eu tenho certeza que tirei quatro meias da mesma cor. Nesse caso, aquele K, aquele K que eu uso, vai ter que ser quanto? Nesse caso, o K mais um terá que ser quatro. E isto significa que o K será igual a três. E é só lembrar daquela propriedade que diz que o número de objetos será M, K mais um. Nesse caso, o M é três. O K será três mais um. Nesse caso, eu teria três vezes três, nove. Mais um, dez. Então, se eu tiver M e K mais um objetos, para colocar em M gavetas, com certeza, eu posso garantir que alguma gaveta vai ter pelo menos dois objetos. Portanto, M e K mais um é dez. Mas a alternativa correta a gente encontra na letra B de bola. Letra B de bola nessa questão. Se eu tirar dez meias, eu garanto que teremos quatro meias da mesma cor. Ora, esse raciocínio pode ser direto. Olha aqui, você tem meias marrões, meias pretas e meias brancas. Três cores. Imagine que você tirou três. No caso extremo, saiu uma marrom, uma preta e uma branca. Uma marrom, uma preta e uma branca. Tirou três. Até agora, você não tem quatro da mesma cor. Tira mais três. Caso extremo, saiu uma marrom, uma preta e outra branca. Nesse caso, você já retirou seis e só tem duas meias da mesma cor. Ah, no outro caso, tirou mais três. Marrom, preta e branca. Já tirou nove. Nesse caso extremo, você estaria com três meias da mesma cor. Você tem três meias da mesma cor. É o pior caso possível. Olha, se você tirar a décima, ela vai ter que ser uma dessas três cores. Então, nesse caso, quando você tirar a décima, você vai garantir que haverá pelo menos uma cor repetindo quatro vezes. Quer dizer, haverá alguma meia, alguma cor, tendo quatro meias com certeza. Então, você precisaria tirar dez meias. Essa é uma solução que o problema é simples, dá para você dar pensando. Mas essa fórmula é muito boa, não é? Se você tem mk mais um objetos e vai colocar em m gavetas, com certeza, alguma gaveta terá k mais um objetos, pelo menos. Tchau, tchau.